Olá, tudo bem com você? Especialmente você torcedor e torcedora do Corinthians, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Olha só, neste vídeo vamos falar sobre o Rafa Soares, que tem tudo para ser o novo reforço do timão, jogador que chega para ocupar a lateral esquerda, um setor que de fato o Corinthians precisa mesmo de reforço. São vários laterais ali, vários laterais que infelizmente não conseguem ser um lateral que o Vitor Pereira precisa neste momento. Então, daí a necessidade de busca de um reforço e o Rafa Soares surge com essa possibilidade para o timão. Está muito próximo, inclusive, de ser contratado. O Olympiacos, na verdade, entrou também com uma proposta para ter esse jogador português, mas o Corinthians parece que está bem mais adiantado nesse processo. Eu acho que tem muitas coisas interessantes nesse jogador que a gente precisa apontar aqui. Há questões também que a gente pode e deve apontar. E há também uma questão sobre a indicação do jogador que eu queria falar com vocês também neste vídeo. Antes de continuar com tudo com este vídeo, eu queria pedir a sua autorização para abrir um parêntese e falar que este vídeo tem o patrocínio da OneFootball, que é um aplicativo de futebol que cada vez entrega novidades para você, torcedor de futebol, que curte futebol. Você vai encontrar muitas novidades no futebol, muitas novidades. Tem agora também o OneFootball Shorts, que oferece também mais alternativas de você acompanhar o futebol, seu clube do coração e tudo mais. Grandes clássicos, aquele futebol brasileiro. Hoje a gente vai ter Palmeiras e Fluminense. Você vai encontrar ali também na tela do OneFootball. Os melhores momentos dessa partida ao terminar a partida. Você pega o aplicativo, você coloca o seu time do coração. Automaticamente vai aparecer os próximos jogos. As notícias vão aparecer cada vez mais frequentes para você sobre o seu time do coração em tempo real. também resumo dos jogos, os gols, os melhores momentos da partida. Imediatamente após terminar a partida, você vai ter tudo na tela do seu celular ali no OneFootball, que é realmente um aplicativo espetacular, cada vez mais entregando novidades, entregando coisas boas para a gente. Então, se você não baixou ainda, se você não tem ainda esse aplicativo, não tem o menor sentido você que curte futebol não ter esse aplicativo, sugiro que use o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado para baixar o OneFootball e se divertir muito com esse aplicativo, como aqueles que baixaram sabem muito bem do que eu estou falando. A gente se diverte muito. A gente tem muito ganho. A gente só ganha com o OneFootball. Você não paga nada. Tem apenas ali o aplicativo na tela do seu celular e só ganha com esse aplicativo. E também, este canal acaba ganhando, porque você dá uma força aqui também para o meu trabalho. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. E fechar esse parênteses aí. Vou falar também para vocês lembrar que agora a gente tem o Valeu Demais aqui, que é uma nova coisa legal aí do YouTube, né gente? O Valeu Demais é o seguinte. Se você está assistindo o vídeo, se você está curtindo o vídeo e você, além de curtir, você achar que o produtor de conteúdo, que o meu canal, que o meu vídeo, vale uma força, você pode colocar o Valeu Demais, que vai te valer um comentário ali colorido, né? E ao mesmo tempo vai valer um valor aí para o nosso canal também. Mais ou menos como se fosse um superchat, mas o superchat de um vídeo gravado, né? Então se você curtir, puder e quiser, deixe um Valeu Demais aqui também no nosso vídeo, que vai ajudar bastante. Tem aí, ó, onde tem o cifrãozinho aí, você pode clicar aí que você vai poder mandar um Valeu Demais aqui também para o nosso trabalho a partir desse vídeo. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. O Rafa Soares, portanto, é um jogador interessante para o Corinthians. Gente, olha só, o Corinthians precisa muito de um lateral esquerdo. Este é um ponto. Quando o Corinthians contratou o Bruno Melo, eu falava isso, né? Não tinha o menor sentido o Corinthians contratar o Bruno Melo. Por quê? O Bruno Melo é um lateral que ele pode ser interessante defensivamente. Ofensivamente, ele não tem qualidade. Ele não tem qualidade para jogar no segundo campo, que é o campo de ataque, né? Então por que o que levou... O que levou a gente mais ou menos sabe, né? O que levou o Corinthians a contratar o Bruno Melo e tal? Quem entende, por exemplo, transações no futebol, tem mais ou menos uma explicação boa para isso, mas infelizmente a gente não pode falar disso não, né? Até porque a gente não sabe se foi isso mesmo, então não podemos falar. Agora, o Bruno Melo foi uma contratação esquisitíssima no Corinthians. Na linha daquelas que foram contratadas quando o Duílio era gerentor de futebol, né? 500 mil contratações, boa parte das quais nem sequer entraram em campo pelo Corinthians, né? 3 anos de contrato, 4 anos de contrato, 2 anos de contrato. Terminavam os contratos e os caras nunca entravam em campo pelo Corinthians, né, Duílio? Nunca foi explicado isso. Ninguém te pergunta também, né? Ninguém te pergunta, né? Jornalistas querendo ser seu amigo, né? É isso. Jornalismo hoje em dia é isso, né? Amizade, né, é, enfim, é o mais importante. Jornalismo, pra que jornalismo? O importante é ser amigo, não é isso? Enfim, né, então o que acontece? O Bruno Melo é um lateral pela metade, um lateral que faz um trabalho em tese interessante no campo defensivo, que pra mim até defensivamente ele deixa em alguns momentos a desejar, mas ofensivamente não é um bom lateral. Então, era um lateral que se encaixava um pouco, sim, no modelo de jogo do Silvinho. Agora, quando você contrata um lateral desse, você corre o risco de, se você mudar o técnico, e chegar um técnico diferente, esse lateral pode não servir. Foi o que aconteceu. Um clube, quando vai buscar um lateral, hoje tem que buscar um lateral moderno, que consiga fazer os dois setores ali, preferencialmente, né? E principalmente, na minha opinião, até mesmo, é o setor ofensivo. É isso mesmo. Mesmo que a equipe seja defensiva, ela pode se valer muito bem de um lateral ofensivo, né, sabendo se organizar defensivamente pra tirar o melhor proveito desse lateral trabalhando lá na frente e gerando ali situações defensivas para o setor que ele deixa ali desocupado, né? Então, o Bruno Melo não era esse lateral. O Rafa Soares, ele pode ser esse lateral? Pode, perfeitamente, ser este lateral. Antes disso, contudo, eu queria só falar que, pra mim, é um erro essa indicação aparecer, ser do Vitor Pereira. Isso pode parecer muito paradoxal pra vocês, mas é um erro. Um técnico indicar jogador é um grande erro, meus amigos. Por que é um grande erro? Porque um técnico, ele não pode substituir o scout do clube. O Vitor Pereira não pode trabalhar, não pode fazer o trabalho do Cifute. Ah, Josa, mas o Cifute não presta. Que troque esse profissional do Cifute? Porque é uma enganação. É uma piada o Corinthians ter. O Cifute e o Cifute não indicar profissionais pro Corinthians. O que um técnico deve fazer num clube sério, moderno? Ele tem que chegar para os dirigentes e falar eu preciso de um lateral esquerdo. O dirigente entrega isso para o scout, no caso, o Cifute. Eles pesquisam, trabalham, encontram 10 nomes, 10 perfis e apresentam esses nomes aí para o técnico. O técnico escolhe 3 desses perfis, 3, 3 desses perfis, né? E aí ele devolve isso aí para o dirigente. Os dirigentes entregam isso aí para o departamento de marketing, departamento financeiro, departamento de futebol, para eles avaliarem qual é o melhor custo-benefício dentre esses 3 jogadores ali que foram apontados ali pelo técnico. E aí vai lá e contrata. O técnico não pode indicar. Isso, gente, isso é antiquado. Isso é ultrapassado. Isso não é moderno. Isso não tem nada a ver com futebol profissional. Não tem nada a ver, meus amigos, isso aí. Não tem absolutamente nada, nada a ver esse assunto aí com futebol profissional. E se o técnico for embora? O que vai acontecer com esse jogador que ele indicou? Ele vai continuar porque o técnico vai embora e o jogador fica. E se chegar um técnico ultra defensivo no Corinthians novamente quando o Vitor Pereira for embora, se ele for embora? Como é que vai ficar? Então esse é o problema. É o jogador que chega indicado por um técnico, o outro técnico pode não gostar dele. Entendi. Então um técnico não pode indicar jogador. Isso é um grande erro. Isso é um erro terrível de um clube. E isso mostra também como o Corinthians navega aí em vários aspectos na falta de profissionalismo. O Vitor Pereira não pode ser no Corinthians mais do que um técnico. Um ótimo técnico pode fazer um ótimo trabalho no Corinthians, mas tem que fazer o trabalho dele de técnico e não ficar indicando jogadores. Ah, mas ele confia no jogador. Isso é outra palhaçada que tem que acabar também no clube de futebol. o jogador de confiança no clube. Até porque um técnico ele também tem que ser cobrado pelo trabalho dele. Ele pode ser cobrado sem nenhum problema isso. Ele deve ser cobrado sim se ele não estiver entregando os bons resultados, se ele não estiver, por exemplo, usando alguns jogadores. Mas pra que existe departamento de futebol? Os caras têm que chamar o técnico pra uma conversa. Coisa que também não acontece, né? Mas enfim, o Vitor Pereira não pode ser o Cifute. Ok? O Vitor Pereira ele vai olhar pra um jogador. É quando ele indica o jogador ele tá olhando pra um jogador. Né? Por exemplo, esse jogador pode ter detonado no jogo contra a equipe dele. Ficou na memória dele. Ele viu mais um jogo bom desse jogador. Será que ele viu os momentos ruins desse jogador? Agora, um Cifute no caso ele vai ter uma apanhada geral sobre os dados do jogador, outras partidas, várias partidas do jogador e também outros jogadores. É profissional. Um técnico, assim como um jogador indicar um jogador, não é profissional. Tá errado isso. O Coisa tem que parar com isso porque é todo mundo sendo indicado pelo Vitor Pereira, gente. Outros jogadores estão sendo indicados pelo Vitor Pereira. Tem que parar com isso. O Coisa não pode virar uma filial, sabe? Aqui de jogadores de times pequenos de Portugal. Porque vamos combinar, né? A maior parte são jogadores de times médios ou pequenos de Portugal. Porque os bons jogadores de Portugal não ficam em Portugal sequer. Ou ficam no Sporting, no Benfica, no Porto. Ou então vão para os grandes e médios times da Europa. Não vêm para o Brasil. Não vêm para o Corinthians. O Corinthians vai montar o que agora? Uma filial de times médios, jogadores de times médios de Portugal? É isso? É isso? Tá errado. Esse jogador, ele começou a carreira dele interessante. Tem 26 anos. É um mérito de 77. É um jogador que tem uma certa força. Em alguns momentos ele me parece tanto quanto afobado em algumas situações. Mas é um jogador que trabalha muito bem no setor ofensivo. é contudo um jogador de altos e baixos. A gente precisa pontuar isso. A gente precisa pontuar. E na carreira dele ele vem de uma temporada e meia muito, muito acima da média. Uma temporada e meia. Antes disso não foi bem. Precisamos pontuar isso também. No Fulham, quando ele foi para o Fulham lá na Inglaterra, ele não conseguiu jogar. Teve ali algumas situações que ele ficou lesionado sim por um número bom de jogos. Mas quando ele não estava lesionado ele não jogava. às vezes ele ia para o banco de reservas e ele não jogava. Havia jogos em que ele não era relacionado. O Fulham na segunda divisão do futebol inglês. Vamos lá. O Fulham é uma equipe que assim, quando ele sai do Porto que ele não chegou a jogar no time principal do Porto, ele foi da base do Porto, ele começa a circular para alguns times pequenos ali. O Fulham foi o maior time que ele jogou. O Fulham é o maior time que o Victor Aguimais é. O Fulham foi o maior time que ele jogou. E no Fulham ele não jogou. Ele era reserva no Fulham. Precisamos deixar isso claro. No postimonense quando veio também não foi grande coisa também. E ele vem de uma temporada e meia muito acima da média na equipe de Vitória. Será que isso é suficiente? Precisamos também deixar isso claro. Eu não estou aqui para enganar você, torcedor. Eu estou aqui realmente para falar aquilo que eu sei que é hora de dizer que eu estudei sobre jogador. Eu via jogos do Fulham na segunda divisão porque eu acompanhava muito leads naquela ocasião. e outras equipes também. Aliás, a própria terceira divisão eu gosto muito de acompanhar. Esse jogador ele não jogava meus amigos. Ok? Agora vamos falar das características dele. Ele está numa temporada e meia muito boa. Ele é um jogador de muita ofensividade, tem muita intensidade e isso é muito importante também deixar claro. É um jogador de futebol intenso e o Corinthians precisa disso. Ele vai ajudar demais ali no setor de ataque. é um jogador que tem ele é canhoto ele aprofunda muito o campo. Ele é canhoto joga pelo setor esquerdo e aprofunda muito o campo. Ele vai muito ao fundo do campo e busca o cruzamento ou busca uma finta para entrar na área naquele setor. Falam que ele jogava também que ele pode jogar de meia de meia esquerda e tal. Quando ele foi colocado nessas posições mesmo na equipe portuguesa ele não conseguiu jogar tão bem. Ele vai muito bem como lateral espetado como lateral ali muito adiantado o que significa que esse Corinthians vai ter que gerar proteção para o seu setor e acho que isso é muito possível sim. É um jogador ali que consegue cruzar tem um cruzamento ali razoável para bom razoável para bom ele quando ele finta dentro ali e entra dentro da área acaba gerando uma jogada muito boa para a equipe ou gera também um passe um passe rasteiro para jogadores que vem ali do meio de campo em condição de guardar de marcar. Então ele oferece algumas opções ali que os laterais esquerdos do Corinthians hoje não oferecem. Não oferecem. é lamentar o fato de que o Vitor Pereira insiste com o pitom da vida que não é nem jogador para o Corinthians quanto mais para receber tantas chances assim no Corinthians a ponta de improvisar o jogador no setor direito é impressionante. Ô Vitão vamos se ajudar também por favor e não dar uma oportunidade para o Guilherme Biro Guilherme Biro poderia ser muito bem testado ali como lateral no Corinthians em ambas situações e isso não aconteceu. Acho que é um jogador que chega sim em tese pode ser um bom reforço para o Corinthians sim mas não podemos nos esquecer que ele é um jogador de uma temporada e meia então nesse sentido como é que a gente configura o Rafa Soares como um possível novo reforço do Corinthians? A gente configura como uma aposta uma aposta pode dar certo ou pode não dar certo pelo fato de ele ter praticado altos e baixos na carreira ele pode chegar no Corinthians e ser um jogador muito bom ou ele pode chegar no Corinthians e ser uma decepção porque foi uma decepção em alguns clubes aí onde ele passou principalmente no Fulham que falou leva por favor que eu não quero mais isso aqui não então ele pode ser muito interessante ou não do ponto de vista daquilo que ele entrega das funções das ações que ele exerce em campo ele seria um lateral apropriado sim para ser contratado para o Corinthians agora a execução dessa qualidade dentro de campo é uma outra coisa às vezes funcionou às vezes não funcionou esperemos que funcione no Corinthians caso de fato ele seja contratado pelo Timão o maior Timão do mundo digamos assim então esperemos que dê certo caso ele seja contratado que ele seja um grande reforço para o Timão mas vamos deixar as barbas de molho é um jogador de altos e baixos de uma temporada e meia muito boa um jogador que requer um processo de adaptação de repente pode dar certo ou não pode dar certo portanto ele é uma aposta Corinthians nesse momento precisa mesmo de uma aposta? este é um ponto também para a gente pensar muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final o final